Careca, o cabelo não é dele Qual é a parada? Olha o Everton Ribeiro Everton Ribeiro do Flamengo era careca, irmão E jogava bem Aí foi ficando mais careca Quando implantou, ele voltou Se o Saci já é assim, careca Se implantar, filho Eu acho que ele pode chegar assim, imbatível O Cazé sabe de alguma coisa, cara Ele sabe de alguma coisa Nossa, isso daqui, isso daqui Mano, isso daqui virou meme, não virou não? Ele tá segurando essa flecha até hoje? Eu acho que eu vi alguma coisa assim Reza a lenda que ele tá segurando essa flecha até hoje Ele já tava há uns 30 anos com essa flecha aí na mão Vou jogar, hein Eu desconfio de tudo Já olhei o cantinho ali Só por certeza Isso, isso, isso É assim mesmo É assim mesmo Isso Que merda, o FNS Ele já botou dois Que isso, é o Vida, cara Olha o Vida O Vida, ele é a raça O Vida, cara O Vida, ele é a raça